Legendas www.intervoices.com Legendas www.intervoices.com Legendas www.intervoices.com Legendas www.intervoices.com Mostra aí, Carvalho! Mais uma vez voltando aqui agora com a montagem dessa cozinha aqui galera! Olha! Ok? Ok galera! Vão acompanhar aí o vídeo aí! Vocês vão ver como a gente que a gente fez para montar essa cozinha aqui. Boa parte da nossa montagem está nesse vídeo, beleza? Encontro com vocês. Se gostaram do conteúdo da montagem dela, se inscreve no canal, curte e compartilhe, tá bom? Agradecer pela moral. Valeu galera! Muito bem! Vamos iniciar então colocando as ferragens. Primeiramente já iniciando aqui pelas corrediças. Nesse momento a gente está colocando as buchinhas onde vai receber os parafusos. Preciso notar que eu tento dar um zoom mostrando a vocês a direção correta da furação, seguindo essa linha para que o parafuso, quando penetrar na peça, busque esse furo e assim ter um acosto perfeito. Após a colocação dos pinozinhos de madeira, a gente agora está demonstrando já a base dele com os pés de plástico instalados e vou estar aproveitando para mostrar o parafuso que faz junto com esse pé, que é esse daí ó. Ele é um parafuso que vem junto aos outros o maior da embalagem. Com o zoom mostrando o detalhe do parafuso junto ao pé na hora da fixação. Nesse momento eu vou mostrar aqui pelo outro lado como ficou o detalhamento dos pés junto já a base inferior. Aqui a montagem das gavetas parafusando na lateral e estamos parafusando as corrediças as corrediças da gaveta, nas suas laterais, mostrando o detalhamento do parafuso. Ok? Agora estamos iniciando a junção da lateral na base, de fato iniciando a montagem do móvel, a caixa do móvel. Agora a aplicação das capilhas nos espelhos frontal e traseiro do móvel, o detalhamento. Logo em seguida, a gente vai estar fixando ele com as cantaneiras de ferro, né? Já estão quase todos fixados. Dá para ver que o móvel já está quase que 100% completo nessa parte, mas ainda vou estar parafusando uma dessas cantaneiras como um detalhe final desse serviço, dessa parte de fixação das cantaneiras. E também mostra a fixação das cantaneiras das laterais. Aí está a parte que faltava e aí as cantaneiras das laterais para segurar os tampos que vão vir após o fundo do móvel. Agora, nesse momento, a gente já começa a pregar os fundos, as costas dos móveis. O cuidado no esquadro para não ter perigo de, no final desse trabalho, as portas e as gavetas ficarem tortas. Muito cuidado nessa hora, pessoal, na hora que aplicar o fundo do móvel. Fazendo essa amarração bem no esquadro, respeitando uma linha bem uniforme, bem reta. Nessa parte onde tem os espelhos traseiros, a gente geralmente parafuso, porque o prego, caso venha a ser pregado nessa parte, vai atravessar por outro lado. Nesse momento, como podem ver, estamos montando a torre do móvel, o paneleiro mais fino onde vai na lateral dele. Essa é a montagem da caixa da parte superior da cozinha. Fica acima da bancada. Como vocês podem ver, já estamos fazendo o aperto dos parafusos e logo, logo vocês vão poder acompanhar ela completa. Pessoal, nós andamos aqui. Pessoal, nós vamos instalar essa parte que está saindo aqui para o lado, montando aqui nessa região para pregar os fundos. Mas já a gente retorna. Muito bem, agora vamos instalar o último puxador, já instalamos as portas, só está restando esse. O fundo a gente pulou, porque a instalação é igual às costas do móvel inferior, portanto, o vídeo não ficar muito longo, já pulamos também aquela parte. Com a instalação do último puxador, a gente já pode ver o modelo aí no projeto, manual de montagem, conferir como ficou a cozinha. Aí está ela, já está montada, instaladas as portas, os puxadores. E é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, para ajudar a gente a crescer o canal. Peço obrigado a vocês, se tiver alguma dúvida, comentem. Compartilhem esse vídeo aí com o grupo de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!